Música 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 Oh maldinha como é que é? Está tudo rígido que bolaço ou não? Ai que remédio pessoal Tem de estar não é? Pois é, tem de estar Ora bem, o que é que nós estamos Aqui a fazer hoje? A fazer Mais um vídeo E hoje um vídeo Com um tópico Que eu acho que é muito Importante para mim E para vocês Me ajudarem Portanto eu preciso Da vossa opinião O caminho vai Reestruturar o canal E então O que é que eu vou fazer Para reestruturar o canal? Como vocês sabem Epá Como vocês sabem Eu durante Estes últimos anos Fui fazendo Alguns vídeos A maior parte lúdicos A maior parte com carácter Lúdico Com carácter formativo Tentei sempre Tentei sempre Tentei sempre Ser eu Aliás Eu não sou um personagem Eu sou Uma pessoa Chamam-me Pedro Vaz Não sou um personagem Por trás Por trás de De um motovlog Aliás Como quase todos Os motovlogs agora Antigamente Eram personagens Não é? Eram personagens Que se escondiam Atrás de uma câmara Hoje não Hoje a maior parte deles Já mostra uma cara Já não tem qualquer preconceito E é assim mesmo Que tem de ser A não ser Obviamente Que Que queiram E a gente tem que respeitar Portanto Sempre tentei fazer Vídeos lúdicos Vídeos com carácter formativo Com carácter elucidativo Nunca Andei Pá Roda no ar Nunca andei Excesso de velocidade Pronto E então Decidi Reestruturar o canal E uma das coisas que eu fiz Vocês já perceberam Foi As lives Ou seja As lives É uma coisa que me dava muito Mas muito prazer Dava-me imenso prazer Fazer live streams Tive convidados excepcionais Não vou mencioná-los Porque tenho Tenho Algum Receio de esquecer algum Mas Vocês sabem quem são Eles estão lá no No meu canal Convidados Excepcionais Convidados Brilhantes Tenho Dois Tenho Porque ainda tenho E vou ter sempre Dois residentes Maravilhosos O meu amigo Domingos Simões E o José Pina Maravilhosos Tenho também Se posso chamar-lhe residentes E que são O Pedro Estuário Lourenço E o Rad Raven Não é? Com o seu novo projeto Brilhante também É Opa Mas o que é certo É que eu precisava de saber A vossa opinião O que é que vocês acham Que o canal deve seguir As lives Está fora de questão No formato em que eu as fazia Porquê? É pá Porque vocês Entendem E evidentemente que entendem Que uma live stream Demora muito tempo Não é? Eu cheguei a fazer live Duas horas Nunca fiz mais Duas horas e meia Hummm Opa Mas que A live a preparar demora Bastante tempo A gente tem que ler Tem que preparar as coisas Embora eu sou uma pessoa De discurso fluido Eu não sou uma pessoa De preparar as perguntas Como sabem É a minha prática clínica Não é? Estou habituado ao discurso fluido Ao discurso fluente Portanto eu não tenho qualquer problema Em 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 e ia fazer perguntas, perguntas saem na hora, mas mesmo assim tinha que preparar e portanto as lives vão terminar neste formato, eu chegava a fazer lives de 15 em 15 dias, não é, estar num domingo inteiro, estar ali, não é, e quando, pá, isto é como tudo, uma televisão, quando eu não tenho audiência, a televisão tem de mudar ou então tem de fechar, não é, quem diz uma televisão diz um jornal, diz uma rádio, não é, portanto, e o que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas começaram a ficar cansadas das lives tipo rumo à sinistralidade zero, pá, o que é certo pessoal, digo isto com tristeza, não será para todos, obviamente que não, mas para alguns é, o que é certo é que as pessoas não querem saber, pá pá, da ACM, rumo à sinistralidade zero, pá, as pessoas não querem saber disso para nada, as pessoas querem é, roda no ar, agora vem o verão, sapatilhinho All Star, pá, ou chinelinho, calçãozinho e t-shirt e vamos para a praia, mas nada, percebem? Mas pronto, são opções, eu tenho que respeitar, e respeito obviamente, cada um é livre de fazer uso daquilo que achar conveniente, e portanto, essa é uma das razões pelas quais as lives terminaram da forma como terminaram, neste formato, não quer dizer que não farei lives com convidados que eu acho conveniente, tive aí alguns comentários de alguns subscritores, é pá, faz uma live com um fulano, faz uma live sobre este tema, muito obrigado pelas vossas sugestões, estão na minha agenda, claro que sim, agora, em relação ao canal, propriamente dito, o que é que vocês acham que eu devia fazer, mais vídeos, mais cadência, pá, não sou pessoa de reviews, não, já sabem que não, há motoblogs que as fazem muitíssimo bem, pá, de uma forma brilhante, gosto muito de ver motoblogs a fazer reviews, ó pá, e que sabem mesmo bem, o que fazem, não é a minha praia, motoblogs como por exemplo, Nucce Nenucco que faz reviews, ó pá, de motas, pronto, muito bem feitas, outros motoblogs também que as fazem, o José Zito, ó pá, outras pessoas que vão fazendo reviews de motas de forma fantástica, eu não tenho essa, essa vertente, nunca tive essa, essa, ó pá, enfim, esse dom, não é, porque gosto de fazer reviews, mas, não é a minha praia, portanto, não é a minha praia, costumo dizer sempre, na ótica do utilizador, não é, portanto, acham que eu devo fazer vídeos sobre, continuar a fazer vídeos sobre capacetes, que isso eu gosto, comparativos de capacetes, comparativos de casacos, acham que eu devo falar mais sobre a minha vertente clínica, sei lá, temas como a depressão, temas como a PHDA, que é a Perturação de Hiperatividade e Déficit de Atenção, por exemplo, falar sobre outras coisas mais da área clínica, ou então, falar mais sobre o mundo cotidiano, como eu tenho feito alguns vídeos sobre isso, o que é que vocês acham pessoal? Ponderei, como todos já ponderaram de certeza terminar o canal, mas o meu filho não me deixou, o Gonçalo não me deixou terminar o canal, porque acha que o meu canal é distinto, é assim que ele me diz, pá pá, o teu canal é distinto, não é melhor, nem é pior, é como os NCCistas, não são melhores nem são piores, são diferentes, e o meu canal é um bocadinho assim, é distinto, vejo canais muito bons, mas mesmo muito bons, o meu, nem é bom nem é mau, é um canal, um canal normal, mas pá, boa prática de cidadania, ou educado, não digo as neiras, vale bons temas, enfim, e o meu filho é capaz de ter alguma razão, portanto, não acabar com o canal obviamente, estabeleci algumas parcerias importantes com a Carp Ride, aqui está o W700X2, já viram o vídeo do W103 Pro para carros, com a GG também, com o IU5 Lite, com a Temu também, e com a Akaio, Pessoal, mas não é isso que eu quero, o meu canal não é, eu não quero que o meu canal seja feito por parcerias, eu quero que o meu canal seja, pá, um canal de motoblog, as parcerias, atenção, são eles que nos contactam, não somos nós que nos contactam, que os contactamos a eles, são eles que nos contactam, e pá, claro que isto é publicidade, não é, a gente faz publicidade e eles agradecem porque depois acabam por vender, vender os equipamentos deles, mas não é essa a minha índole, nunca foi ganhar dinheiro com o canal, é evidente que a gente ao final de 2 ou 3 meses vê um dinheiro aqui na conta e diz, olha que fixe, olha foi do canal, morreiro, olha altamente, fazer uma coisa que gostamos, não é? Portanto, gostava de saber a vossa opinião, está bem, digam aí a vossa opinião, o que é que vocês acham sobre o canal, sobre o canal não, sim, está bem, sobre o canal, o que é que vocês acham que o canal devia fazer, que devia ingressar mais nesta área, mais naquela, está bem? E depois, obviamente que eu tenho sempre em consideração as vossas opiniões, está bem pessoal? E é isto que eu vim a cá fazer hoje, estamos num belo dia, pá, espetacular, está um dia maravilhoso, não está vendo, está muito bom, estão neste momento 19 graus, são 8 e 15 da manhã, eu vou trabalhar, mas está muito, muito bom, mas mesmo muito bom, já há muito tempo que tinha assim um dia tão, tão agradável, e portanto, decidi fazer aqui uns vídeos de motovlog, está bem maltinha? Portanto, um grande abraço, até à próxima, rijos que molhassem, aguardem os vossos comentários, o que é que vocês acham que o caminho deve seguir, ou deve fazer, está bem? Um abraço, até à próxima, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, opá, façam um grande like no vídeo, pá, e vamos a isso, um abraço a todos, estamos juntos, tchau tchau!